3 minutos para Ava Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial O Palácio do Grande Rei Se eu soubesse antes o que sei agora, que o pequeno palácio de minha alma abriga um rei tão grande, não o teria deixado sozinho nele com tanta frequência. Santa Teresa de Ávila Santa Teresa chega a uma conclusão essencial, a qual também devemos obedecer sem demora. De fato, essa realidade se aplica a toda a alma em estado de graça. A Santíssima Trindade habita nela e a torna seu templo. Se aceitarmos o convite constante do Grande Rei, sua habitação se tornará uma fonte constante de vida dentro de nós. Nas profundezas de nossa alma, ouviremos atentamente nosso Pai, dialogaremos com Ele, cultivaremos o amor. Ninguém de fora pode tomar esse santuário interno de nós. Aconteça o que acontecer, mesmo que os inimigos tentem destruir a santa fé por todos os meios possíveis, mesmo que todos os templos visíveis sejam destruídos e profanados, mesmo que os fiéis não tenham acesso à casa de Deus, ninguém poderá destruir o templo interno do Grande Rei se permanecermos fiéis a Ele. Mas como podemos aprender a passar mais e mais tempo nesse templo interior? Isso não seria possível se não dedicarmos um tempo específico para nos retirarmos para o nosso eu interior. Lembremos-nos do próprio Senhor, que muitas vezes se retirava para uma montanha para ficar a sós com seu Pai. Pensemos na pequena meia hora que o Pai Celestial nos pede para estar conosco. Os mestres da vida espiritual insistem repetidamente que devemos nos retirar para dentro de nós mesmos a fim de aprofundar nossa vida espiritual e assim nos tornarmos pessoas mais espirituais. Mesmo que inicialmente sejam apenas alguns minutos que reservamos todos os dias para isso, o Senhor nos mostrará como esse tempo se torna precioso para nós e nossa alma saltará de alegria. Amém Amém Amém.